Morrendo. Aí eu falei, ah, meu filho, você combinou de não falar de morte comigo? Não muda de assunto, pelo amor de Deus. Aí ele disse a mim, te fome, mamãe, o que é que tem pra arrancar? Cazuza não se entregou em nenhum momento. Em 1989, de cadeira de rodas, com um corpo frágil, pesando apenas 38 quilos, foi receber mais um prêmio que havia conquistado. Eu estou vivo por causa do meu trabalho. Até que chegou o fatídico dia 7 de julho de 1990, e com ele a notícia que ninguém queria ouvir. O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de cinco anos de luta contra a AIDS. Mas é um depoimento de várias pessoas que tinham essa doença e que achavam que a força do Cazuza era um fator decisivo para a sobrevida deles também. Serviu de exemplo mesmo. Muito orgulhoso. Ele tinha 32 anos. Na véspera, tomou seu banho noturno, pediu um milkshake e adormeceu para sempre. Os seus heróis morreram de overdose, mas o nosso está longe de se entregar. O poeta está vivo. Tinha que ser assim, rápido, marcante, eterno, uma vida louca, intensa, breve. Tinha que ser Cazuza, cada vez mais em destaque, eterno na nossa memória nacional. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Só digam de antes que de noite que é, 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 meu amor. Meu amor, meu amor. A CIDADE NO BRASIL